O que é que fosse feito um projeto em cima da imagem do grafite, isso não aconteceu e a troca vai rolar. Olha a bola para o Thiago Costa! Gol! No Santa Cruz! Thiago Costa para abrir o placar, é uma pressão enorme. A bola foi levantada, o goleiro Henrique saiu e o Thiago Costa muito feliz dando esse toquinho por baixo, agora entrando o Dimansinho. Lá vem o Keno, velocidade, Keno, levou, está na área, pedalou, passou, bateu, salve Henrique, voltou para o Keno! Gol! É no Santa! É na pressão, Keno! Alívio para o torcedor Tricololo! Keno tentando na divinalidade, chamou para resolver! Já vimos aí o Luiz Henrique em campo então. Olha a bola esticada do Keno para o Bruno Moraes, limpa a bolera para fazer mais um gol lá para o meio! Gol! É do Santa Cruz! Bruno Moraes para chacoalhar o Arruga! Que agonia! Um segundo tempo sofrido! Passe do Keno, condição legal para o Bruno Moraes, triplo goleiro, rola para o meio! Ao vivo da E-Max 2. Aqui o Keno ganhou, está no chão e aí é pênalti! É pênalti para o Santa! O Keno entrou fazendo um... Está na bola o Grafite, ele contra o Tigre, autorizado, partiu para a bola! Grafite! Gol! Grafite é do Santa! Para empatar o jogo! Para dar uma acalmada nos ânimos do torcedor! Grafite é empatar o jogo aos 20 minutos da etapa final! Pelo meio, boa bola! Olha o Keno aí! Rolou para o Grafite, preparou na área para o Odisson! Pintou! Keno! Gol! Do Santa Cruz! O herói da virada! Olha o Keno! Olha o Keno! Tentou levar! Foi para cima! Limpou! Pé direito! Gol! Gol! Do Santa Cruz! Keno! E a noite não estava nem um pouco fácil para o Keno! Nem um pouco! Ajeita o Keno, vai mandar do outro lado, bola muito alta, o João Paulo se esforça para tentar chegar! Grafite limpou, bateu! Gol! 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 Do Santa Cruz! Gol! 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 Do Santa! Do Santa! É Cobra Coral! Grafite! 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 Comprometeu o jogo até 48! Boa bola do Léo Moura no Raniel! Vem cruzamento para a área! Bruno Moraes! Gol! Gol! Gol do Santa! É Cobra Coral! Bruno Moraes! Tira a tristeza do rosto do torcedor tricolor! Bruno Moraes! Tira a tristeza do rosto do torcedor tricolor!